Música Fala galera e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal de Resident Evil Village A gente vai continuar aqui de onde a gente tinha parado A gente estava meio perdido aqui sem saber para onde tinha que ir E ainda continuamos assim Mas eu vou tentar... Olha uma erva, nem tinha visto Eu vou tentar encontrar aqui, né, onde é a passagem Eu fiquei meio perdido Mas eu tenho uma noção agora de onde eu acho que eu tenho que ir Porque eu lembro de algumas partes que eu não abri a porta Então talvez seja por lá Vamos voltar aqui Aqui não tinha bicho, mas o ruim É que aquela Dimitrisco está na nossa cola, né Ela está doida para ferrar com a gente Então... Mas eu acho que aqui embaixo ela não tem esse não Acho que ela só fica lá na parte de cima do... Da entrada lá do castelo Opa Barulho Deixa eu ver aqui Esse lugar aqui é meio bizarrinho, né Bem... Bem esquisitão aqui É para cá mesmo? É essa... Subir essa escada aqui para ver A gente sai naquela sala aí Isso, na sala que tinha banheira de sangue Aqui tem que tomar muito cuidado com essa mulher Porque ela vai ficar rodando aqui atrás de mim Deixa eu até ver se eu tenho... Tenho primeiros socorros aqui Eu acho que dá até para criar outro Dá, já vou até criar para... Ter um reserva Se ela aparecer e me dá na cara Aí eu já consigo correr Tem porta? Não Eu não sei se tem como se esconder dela Se que se... Se eu me agachar alguma coisa assim Se ela me vê do mesmo jeito ou não Se... Eu consigo passar despercebido Ó Começa uma musiquinha assim Eu não sei se... É para me avisar que ela está por perto Olha lá, olha lá Maldita, ela está me caçando até agora Tá, ela desceu Eu vou tentar subir aqui essa escada então Ah não Ela não me viu não, né Eu me agachei aqui Voltei Não, acho que ela foi embora Ai que susto Vagabunda Piranha nojenta Ah, meu Deus Não acredito quando não é uma, é outra Eu não sei para onde... Mãe Mãe Ela está avisando ainda Ah não Aqui é uma porta Eu não abri essa porta É a Dimitresa com essa chave? Entra, cara Ih, achei uma Será que ela entra aqui? É, não entra porque desceu uma grade aqui Meu Deus, e agora? Missão Tá Tem uma saída aqui Você viu que vagabunda está chamando a mãe para me entregar Orcona Não Não faço ideia de onde a gente está Montando espingarda É, estamos dando muita munição Fiquei com medo de ver as irmãs te acharem primeiro Ai meu Deus Será que é para abrir aqui? Ah, deve ser Sai, mulher Para de cima Tá Recuperei Abri com golpe potente Tá, eu vou tentar equipar Essa Granada aqui Você estragou a casa Meu corpo Engraçado Tomou Tomou outra Esse é o maldito Ah, vagabunda Suja Fedorenta Aí, aí, aí Eita Estragalhou Toma uma granadinha aí Para ficar esperta Você não vai te escapar Você é minha presa Minha E aí, aí E aí, trouxona Eita Isso aqui é o que? É para eu mexer? Abriu aqui Abriu aqui É, pelo menos é a menos uma Para me perseguir, né Agora é só A mamãe A mamãezona Será que vai me jogar aqui? Não Nem dá para cair É para eu voltar para cá Ah, tá Então eu vou colocar o crânio Aqui no lugar Da Da máscara Não? Deixa eu examinar É, imaginei Tá, mais uma máscara Para a gente Só está faltando mais uma A gente tem Três, dois, quatro Aqui tem alguma coisa Nesse quarto Não Então eu vou descer aqui Aquele mesmo lugar Que a gente se jogou Eita Que eu acho que ela chegou lá em cima Que eu vi o barulho de passar Atrás de mim Ela está doida Ela está querendo Sangue A porta aqui Eu acho que estava trancada Nossa Parece que dá para ouvir Uns barulhos de passo Eita Cadê a lanterna? Aí Aqui Papel Já li Será que os bichos Respawnam aqui? Eu acho que não, né É, aparentemente não Eu tinha matado tudo Pelo que eu lembro Aqui tinha uma porta Aqui, ó É, respawnam Ou eu saí correndo E deixei eles aqui Não lembro Ah, tem um monte Aí, abri Mervinha Aqui tem um caixão Eita Que veio Munição de pistola E está vindo mais Bomba Tem mais alguma coisa aqui Aqui provavelmente é para atacar fogo Só não sei como eu vou fazer isso Tem dois Braseiros aqui pendurados Será que é para fazer igual eu fiz lá De tacar a granada para quebrar Mas eu não queria gastar a granada à toa Assim É porque aqui não tem onde Tacar fogo Eu vou tentar Espero que seja isso Era isso Agora tem que ir Deixa eu ver se eu consigo Empurrar isso aqui para fora Será que eu empurro? É, pelo visto não Tem que realmente Bater com a cara no braseiro Fazer ele acender Acende maldito No dia que o Ethan descobrir que ele tem braço Que ele pode empurrar isso daqui Sem precisar bater com a cara Vai ser um dia lindo Não empurra mesmo não? Não É, então tá Vou continuar aqui empurrando isso aqui Porque vai ter que ser assim mesmo E se eu fizesse o contrário E empurrasse para cá Para ele balançar e ir para lá para cima Não vai Que negócio difícil É, não vai, ó Será que eu tenho que dar um tiro nele? Vou tentar dar um tiro Shotgun Para ver se Se ele Responde Fica bem Assim É, era assim Agora tem que atirar de novo? Provavelmente, né? Tentar Eita O que tem aqui dentro? Eita, contos E um olho Esse olho é É, o olho é um item para Vender Só que está dizendo que ele é combinável É para combinar com esse? É, era para combinar um com o outro Agora ele deve Valer mais Valiosíssimo Eu preciso ir lá no duque Para Para Conseguir ver Vender uns itens E dar uma melhorada Só que aquela Dimitris Só está faltando agora Só está faltando agora uma Voltamos para cá Ai meu Deus Olha a música Não gosto dessa música Ai, 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 ai Cadê essa maldita? Ah, ela estava lá em cima Atrás de mim Ah, mas eu vou entrar aqui no duque Ela não entra aqui Deixa eu vender primeiro Os meus itens Esse aqui Esses dois O torso O batom Nossa Doze mil Tá Agora aqui Deixa eu ver Eu posso dar um upgrade Na Shotgun Estou com novos artigos Para vender Eu tenho Primeiro socorro O item de cura Tenho Eu acho que eu vou comprar Essa expansão aqui Do inventário Um dos meus itens mais populares E vou comprar também Um Primeiro socorro E Vou Dar um upgrade Nas armas Essa aqui Eu não sei se eu faço Só no dano Foi um prazer Porque eu não uso muito ela E ela também Não é pra ser uma arma Tão rápida Assim É mais Pra dar tiro de longe Então Não tem pra que Ocupar agora os outros Apenas me ignora A munição Eu não vou comprar Porque É muito cara E é isso Tá ótimo Volte sempre Será que ela me largou? Ah Deixa eu fazer uma coisa aqui Eu vou salvar Porque eu não quero arriscar Não quero arriscar Vai que ela me enfia Aquela Garra No rabo Vou entrar aqui Ah Meu Deus A música Vou passar correndo Que eu não quero Vou voltar naquele terraço Onde tem os bichos Que voam Porque eu não explorei muito bem lá Eu passei bem rápido Deixa eu ver Pra cá Eu acho que eu matei Cheguei a matar Todos os bichos Esse aqui sobe Sobe Será que tem algum item Escondido aqui Ah Tem ali Um dinheirinho Uma escada Essa escada Eu acho que eu não vim Eu achei que eu ia voltar Pra um lugar Que eu já tinha ido Mas eu acho que aqui Eu não vim não Não Aqui é um lugar novo Deixa eu dar mais um itemzinho aqui Munição de fuzil de precisão Vamos ver se essas armas aqui É meu espaço melhorou legal Agora eu vou colocar Fuzil aqui pra baixo Moeda Mais munição Um negócio voando Eu acho que Eu acho que Eu acho que esses itens Que estão jogados no chão São daqueles Bichos que voam Que eu matei Aqui em cima Deve ter caído aqui Uma tirolesinha Uma tirolesinha E eu acho que é a última máscara Essa daqui O problema é O que vai ter na porta Daquela máscara Tá Eu devo conseguir dar no pé Com isso Isso é um problema O que vai ter dentro Daquela porta Eu acho que a Dimitrisco Vai aparecer no caminho Pra acabar com a minha cara Mas tudo bem Já vou descer por aqui mesmo Eu tenho que conseguir Colocar As duas máscaras Sem ela me ver Porque se ela me ver Vai ser complicado Porque eu não sei o tempo Que a porta leva pra abrir Pode ser que ela demore muito Não, meu Deus Ela vai me pegar Tenho certeza Que ela vai vir atrás de mim Olha lá Homem idiota Não adianta fugir Você não vai sobreviver Vai, abre, abre, abre Vou sobreviver sim Sai Otária Não é a boa zona Vem atrás Cusuda Mas o que que eu faço Ela vai ficar ali por baixo Por onde eu subi aqui Eu acho que pra eu voltar Por aqui vai ser complicado O ideal é Dar um tempinho pra ela Ir pra outro lado E eu descer aqui Acho que ela deve ter saído já Qualquer coisa eu passo correndo Do lado dela E entro no duque de novo Aí eu espero lá Ó a musiquinha Ela ainda tá por aqui Eu nem vou correr Nossa, ela acabou de entrar aqui Meu Deus do céu Esse aqui já tá Você vai ser a minha melhor safra Ah, não vou não Você safra de ninguém não Graças ao seu patrocínio Vou de expandir meus serviços Expandiu? Então deixa eu ver Se for só olhar Pode ficar à vontade Aproveitar Vou vender esse negócio Que eu peguei aqui E o que que ele expandiu aqui Ah, mas não expandiu nada Você mentiu pra mim, é? E eu vou salvar de novo Que tenha sido um bom negócio Ó Ela tá passando aqui do lado Dá pra ver o passo dela Ó Esse aqui é Anjo do prazer Ó Caralho Que ela vai vir Só falta essa Que é a da Ira A porta Caralho Ela vai vir Ui Que eu dei um tiro Sem querer Eita porra Castelo fica no meio do penhasco Não posso andar com Arma com pouca munição na mão não Porque pra eu sair dando tiro Sem querer não custa Um caixão ali Mas eu não quero mexer nele Vai dar merda Quando eu mexer nisso Não é possível Ah, aquela adaga Que tava falando no arquivo A adaga das rosas, né? Uma coisa assim Você está com tudo Ah não, a adaga foi embora Ah, ela vai transformar Ah, ela vai transformar Eita porra Carne Eu vou Pegurar você Inteiro Eita Que levou embora Carregou Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Toma um tiro Toma um tiro Ha, ha, ha Eu vou te conceber Eu quero uma morte dolorosa! Não, 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 não! Me dá bala, me dá bala! Eu vou te destruir! Ai que ela quer me matar não! Você é um homem de sorte, então! Além de Miranda, você é a única pessoa a me ver nesta forma! Pena que vai pagar por isso com a vida! Caralho, cadê a piranha? Não, não, não vou pagar com a vida não! Nunca vou te perdoar! Ah, eu estou tentando acertar nela mas está difícil! Vou tentar atirar com a... Eita, cuzão! Deixa eu ver, eu tenho... Eu não tenho granada, né? E nem posso fazer granada também! Tá dando a volta? Toma, tiro! Otária! Você pode morrer, mas não se esconda! É, eu acho que... Não é pra ficar olhando pra essas... 90 insetos! Ai, caralho! Cadê? Eita, porra! Você pretende tirar tudo de mim? Acho que eu acertei ela! Ui! Sai, cadê ela? Eita! Ela está dando investida! Morre! Já deu, já! Vamos lá! Vamos lá! Eita! Ela está vindo! Eita! Tomei! Vou me curar! Cadê? Cadê? Eita, porra! Morre logo, maldita! É! O bicho está com a boca até salivando... Com vontade de me matar aqui... Eita! Caiu igual merda! Não caiu não! Não caiu não! Não caiu! O que é de ele! Mas... O que é de ele? Acho que ela tá... Uma besta, mana! Eu não posso me... Mais, mais, mais! Não, derrubou. Eita! Eu preciso da sua carne! Pois é, não. Toma um tiro no umbigo. Ai, ai, ai! Você não tem mais a fudirida! Cadê você? Fora não se agane! Quero ver seu terror! Hora de morrer! Eu vou te segurar pedaço por pedaço! Não! Sai, cara! Morreu? Não! Acho que ele morreu. Não! 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 O é isso! ai! Meu Deus! Ai, até morrer! E secou Sequinha, sequinha Dimitrescu de cristal Você que é amaldiçoada O Ita não tá aguentando nem mais andar Manco O que é isso aqui? Uma passagem secreta Frasco sujo Vou olhar pra aqui pra trás Se não tem nenhum cristal aqui Parece que não A ponte aqui tá quebrada Tem uma casinha Velha, vou entrar aqui Deixa eu ver se mais alguma coisa Deixa eu ver aqui no menu Não É galera, então vou ficar por aqui Vou só ler esse documento aqui Eu terminei o item solicitado Por favor entregue-o na casa com a chaminé vermelha Vá até as ruínas Pelas cavernas Depois desça para o vilarejo Então vou ficar com esse vídeo por aqui Tá bem interessante por enquanto Quero saber o que vai se dar disso tudo aqui Então valeu por assistirem Não esqueça de deixar um likezinho aí E até a próxima galera E até a próxima galera E aí 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 Obrigado.